São Vicente, são cerca de 15 mil os alunos do ensino básico e secundário a iniciarem as aulas neste novo ano letivo. O primeiro dia foi de muitos ajustes, mas o delegado do Ministério da Educação na Ilha garante que a situação é de normalidade. Era este o ambiente esta manhã na Escola do Ensino Básico da Ribeira de Caraquim, em São Vicente. Muitas crianças acompanhadas dos pais encarregados de educação para o início de mais um ano letivo. O delegado do Ministério da Educação na Ilha, que esteve numa ronda pelas escolas, garantiu a TCV que tudo decorria normalmente, apenas às AFMA do primeiro dia. Nós estamos totalmente preparados para receber os alunos desse ano 2022-2023. Nós temos aproximadamente 11 mil e 200 alunos no básico e nós temos aproximadamente 3 mil e 900 alunos da secundária. Sem sobressaltos, na tranquilidade, na normalidade. As 38 escolas estão todas preparadas para iniciarmos o ano letivo, com professoras e com os alunos e funcionários, os operacionais, todos em força. O ano é da reforma, mas Jorge da Luz diz que a delegação está preparada para esse novo desafio. Não tive todo esse tempo de preparar para não poder arrancar-se com toda a normalidade. Não tem professores colocados neste momento para arrancar e para não dar continuidade à revisão curricular com toda a normalidade. Em termos de infraestruturas, também diz que não há problemas de maior, apenas pequenos constrangimentos provocados pelas chuvas, mas nada que possa colocar em causa essa normalidade. Para os pais encarregados de educação, principalmente das crianças do primeiro ano, o primeiro dia de aulas é sempre de muita expectativa e emoção. Um dia de grande emoção, pronto, me balevam na pintinha, para a primeira vez, já me trezei ali na primeira classe também, para a primeira vez. Você sabe também, você está louco, me tem emocionado, pronto, do que eu tive, me tenho os filhos de bata para o gradir. Tenho um menininho de primeira classe, primeira vez, e outro de quinta classe à escola de Armeirinha. Tenho me emocionado de ser a primeira vez à escola, trazer isso, menino. O delegado do Ministério da Educação pede união e proximidade de toda a comunidade educativa, para que o novo ano seja de sucesso para todos.